Vamos seguir com o programa, vamos mostrar aqui que o São Paulo acertou em definitivo com o goleiro Volpe, Tiago Volpe. Vamos conferir. Anunciado nas redes sociais, Tiago Volpe em definitivo é do São Paulo. O goleiro que estava emprestado ao tricolor pelo Querétaro do México foi adquirido por 21 milhões de reais. O contrato é válido até 2023. Com o investimento, agora o São Paulo terá que negociar alguns atletas. Desde a saída de Rogério Senne, Volpe foi o primeiro a ganhar a posição. O goleiro de 28 anos foi um dos destaques da temporada. Atuou em 60 das 62 partidas do tricolor em 2019. Então, a contratação definitiva do goleiro, camisão de São Paulo, foi uma boa? São Paulo é muito dinheiro, né André? Eu acredito que foi, foi uma boa sim, porque é o seguinte, depois que o Rogério Senne saiu, o São Paulo demorou a encontrar um goleiro, que se firmasse na equipe. E o Tiago Volpe se firmou. O São Paulo teve sete trocas de goleiros envolvendo quatro nomes durante três anos. 2016, 2017 e 2018. Sidão, Renan, Denis e Jean. Esses se revezaram na posição trocando sete vezes. E o Tiago Volpe agora jogou 58 das 60 partidas do São Paulo na temporada. Foi o goleiro menos vazado da competição, do Campeonato Brasileiro. Então, foi um presente de Natal para o torcedor São Paulino ter a renovação do Tiago Volpe. O goleiro que melhor substituiu o Rogério Senne depois que o Mito deixou o São Paulo. Se destacou, né? E por isso aí esse dinheirão todo. Agora fala o seguinte, né? Que tem que recuperar na venda de algum atleta esse dinheiro. Porque 21 milhões de reais é muita coisa. O Querétaro, ele fez parcelado. Quatro vezes. É, dividiu a entrada e dividiu em prestações. Vai terminar de pagar em junho de 2021. Ah, não. Então tá tranquilo. Tá tranquilo, então. Tá de bom tamanho. Às vezes o prejuízo maior seria colocar outro goleiro que não dá certo. Aí o time é desclassificado de uma competição. E aí isso aí pode gerar um prejuízo muito maior. Então, acho que agiu bem. Quatro anos de contrato até o fim de 2023. 21 milhões de reais. Tá valendo. Tá bom, tá bom.